Olha, uma vez tomada a decisão, porque a decisão não foi tomada, né? Sim. E veja, se não me falha a memória, o mesmo desembargador que pediu vista no caso de Salvaro, foi o que pediu agora vista em relação aos outros integrantes do processo de Criciúma. É o mesmo magistrado. Só que no caso específico de Salvaro, os outros dois já haviam votado. Tanto Cíntia Bittencourt-Cheffer, que é a relatora, quanto o outro, que não recordo agora o nome. Ou seja, já tem dois a um. Então, mesmo esse que pediu vista na semana passada em relação a Salvaro, ele vota vencido. Ah, mas ele trazendo uma nova formulação, um novo juízo, pode mudar o voto dos outros dois. Pouquíssimo provável. E aí, tomada a decisão, aí sim pode ir ao STJ. Mas leva tempo. O STJ tem demandas do Brasil inteiro. Ah, mas são 33 ministros? Sim, mas a demanda é grande. Ah, mas pode priorizar? Pode. Mas está tudo muito justo, né? Nós estamos aí, hoje é dia 12, nós estamos há 25 dias, né? 24 dias. Hein? 24 dias. 24 dias das eleições. Então, já tem que considerar a próxima quinta. Daí tem que preparar o recurso. Chegar no STJ. Então, eu não acredito em grandes novidades no curtíssimo prazo. Mas, infelizmente, a nossa justiça é morosa. E a justiça morosa gera o quê? Injustiça. Não estou entrando no mérito desse caso específico. Estou falando de uma maneira global. Justiça lenta gera o quê? Injustiça. Repito. Bom, deixa eu fazer uma apreciação no que diz respeito ao momento da prisão de Clézio Salvar. Na véspera, algumas pesquisas foram realizadas. Uma até foi divulgada. Achei a diferença um pouco estreita. Mas, pela média dos informes que eu tenho de pesquisas, a vantagem de Ricardo Guido estava em torno de 15 pontos percentuais. No dia seguinte, quarta-feira, a prisão foi numa terça. Na quarta-feira, foram realizados alguns tracks, alguns levantamentos. Isso não foi divulgado. Vaguinho estava à frente. Pelo impacto da prisão. Pelo impacto da prisão. Eu conversei ontem com dois proprietários de institutos de pesquisa que estão monitorando permanentemente. Permanentemente. Vaguinho ainda está à frente. Em torno de cinco pontos percentuais. Mas, pela experiência deles, isso vai até o final da semana, início da outra, os dois devem estar equilibrados. E aí eu venho para a sua indagação. Ao final da semana que vem, ou na segunda metade da semana que vem, Jair Bolsonaro estará em Criciúma, ainda estão definindo os municípios, mas Criciúma já está definido. É o primeiro município definido em termos de presença de Jair Bolsonaro. Porque, justamente, é a eleição mais acirrada. É a eleição mais eletrizante, radicalizada e que provoca desdobramentos em 2026, pelo que falamos na semana passada, porque o PSD tem poucos líderes estaduais, o senhor Rodrigues em Chapecó e o Clécio Salvaro em Criciúma. Então, o quadro é mais ou menos esse. Com a chegada de Bolsonaro, teremos um fato novo, indiscutível. E outra, eu acho que estão esticando demais essa questão de salvar, não só o colocando no programa eleitoral gratuito, como também nas manifestações, nos vídeos, rede social. O meu sentimento é que essa abordagem, esse mote, ele não se sustenta até 6 de outubro. Imaginar que Vaguinho vai ser eleito exclusivamente em cima desse gancho, eu não vejo viabilidade. É fundamental que o marketing do PSD venha a raciocinar sobre outras estratégias. Não estou dizendo que essa é equivocada, ao contrário, acertada. Só que ela vai chegar arrastada lá no 6 de janeiro, aliás, 6 de outubro. Tem que buscar alguma coisa para neutralizar o fato novo que será chegado o desembarco de Jair Bolsonaro.